Então agora vamos configurar aqui a opção 2, então está congelado, vamos ver a área e o volume, então aperta a opção 4 e aí podemos fazer a forma a mão livre ou forma de elipse, vamos fazer a opção 2 que é elipse e aí ele vai te dar a circunferência, qual que é o comprimento da circunferência e o volume dessa circunferência então podemos ajustar, colocamos aqui na posição que a gente quer, apertamos essa tecla aqui de mais, mais aqui ele vai mudar agora para a configuração dos volumes e da distância, da forma que a gente quer da elipse se a gente posicionar mais, vou até mudar aqui para vocês verem, mais, mais novamente então nesse terceiro toque eu mudo, eu faço a rotação, então mais de novo, então posso mudar na segunda opção eu faço as distâncias e a terceira eu mudo, faço a rotação caso eu queira inserir mais uma opção, que é a opção 2, eu aperto de novo M0 lembrando que a imagem está congelada, então posso trabalhar ela aperto a opção 4 e aperto uma segunda elipse lá a segunda elipse foi me foi disposta e aí a mesma coisa, então quando eu coloco eu posso deslocar a imagem, aperto mais, mais eu mudo as distâncias, as dimensões e mais uma, ele faz a rotação conforme ele tem disponível e aí já dá aqui então dá a dimensão da segunda opção do X, olha lá, XX então a circunferência, a área 2 a correlação da área 1 pela área 2 da circunferência 1 pela circunferência 2 e a proporção da área 1 para a área 2 e aqui o volume das áreas correspondentes tá ok? se eu quero sair, eu simplesmente apago aqui ele apaga todas as informações então eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair eu vou sair, eu vou sair eu vou sair, eu vou sair 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 Obrigado.